Fiquei esperto nas ruas da cidade porque em várias delas eles estão colocando o radar de tudo que é canto. Olha como tudo mudou, o cenário já é outro. Aqui já está melhor o tempo. Bom dia, bom dia, muito bom dia meus amigos. Sejam todos bem vindos de volta ao canal. Já estamos aqui no contorno sul de Curitiba. Quintal de casa. Usaram as voltas por aí hoje. Aproveitar que temos um pouco de sol. A previsão daqui a algumas horas é chuva, tempestades em Curitiba e região. Que tem ocorrido praticamente todos os dias. Sempre na parte da tarde quase. Vamos lá no ar. Uma rodada enquanto a chuva não vem. Não que isso seja um problema também né. É só para poder curtir um pouquinho mais. A ideia é subir a BR277. Vamos ver como que ela está depois do fim da concessão. Que acabou em outubro ou novembro se não me engano. E agora ela está por conta do governo. Vamos ver como que está. Aqui colocaram outros radares. Se vier para Curitiba. Fiquei esperto nas ruas da cidade. Porque tem várias delas. Eles estão colocando radar em tudo que é canto. Aí tem trechos que com a via calma é 40 por hora. Tem trechos que é 50 por hora. Tem trechos que é 60. Tem trechos com a linha verde. Que é a antiga BR116 né. Que é 70 por hora. E vai ficar esperto. Se vier para cá. Esse viaduto aqui com a BR277. Tem nas emendas dele. Sempre dá um tranco aqui. Está longe de casa, em Campo Grande Esse querido Mato Grosso do Sul Terra quente Vamos rodar Os buracos ali atrás Estamos aqui na região de Campo Larga Olha como tudo mudou O cenário já é outro Um pouco de pivlina A Serra de São Luís do Curunã Que a gente já consegue avistar de longe Está toda fechada E a acerração está bem intensa Mas está muito bom para andar de moto É uma sensação muito boa Está friozinho A temperatura deve ter caído uns 5 graus Mais ou menos agora Isso aí de casa estava marcando 24 no turno Então aqui a gente tem que estar na casa dos 20 talvez Os 19, os 17 A estrada até que está boa Mas a gente já vê alguns pontos onde tem alguns buracos Na saída de Curitiba ali por exemplo Tinha alguns buracos ali Teve um Daqueles afundamentos que dá Acho que conta com o calor As partes mais sensíveis do asfalto Mas no geral até que ela está boa Mas é um trecho curto E esse aqui é um dos trechos mais cuidados da posicionária As irmãs Paraguai estão voltando de Carona Bastante movimento nesse horário Também agora são quase atuadas da manhã Achei que ia estar mais tranquilo Olha uma Porsche Olha aqui já está melhor o tempo Carro diferente do Paraguai Uma SUV Haval H-A-V-A-L H6-G-W-M Tinha um turbo diesel pelo jeito Vamos ver o que está aqui na Praça de Piedade Nossa, eles afundaram aqui Isso aqui não tinha Talvez para facilitar e conduzir os veículos pelas cancelas Achei não está tranquilo também Isso aqui vai subir mais um pouco ainda Aqui na Baixada Já tem mais serração Olha a neblina Tem um sensor ali, acho que de ponto cego Vamos ver se alguém se aproxima dele A ambos os lados Ele acende uma luz laranja no espelho do retrovisor Bem na extremidade Interessante Ah, aqui já está mais limpo Passamos o preço ali do ponto mais alto Agora vamos sair na direita Permanecendo na BR-277 Ok, vamos lá Era de 1960 Dia de café 3,7 e meia, Londrina, Maringá, Paranavaí, por aí vai. Não que você não possa ir por aqui, né? Por aqui, chegando em Guarapuava, você entra à direita, no sentido Putanga Ele vai subindo Para a parte central do nosso querido Paraná Vamos ver que vamos se afastando da cidade Está deixando para trás a produção Já ganhamos outros nuances Esse céu lindo aí, meio azulado, meio estrançado, meio cinto aqui em cima de mim Hoje, se a chuva for embora cedo, deve dar um belo cor-de-sol, hein? Muito laranja no céu Vamos chegar aqui no canto dos papagaios Estou vendo para vocês as imagens faz tempo, né? Aproveitar que as coisas ainda não estão tão ruins, né? Espero que continuem melhores Que essa gripe vai embora Que sim Esses novos variantes também Uma hora isso tudo há de passar Deus é maior que tudo Bom dia Bom dia Antigamente não é permitido acampar aqui O povo está vindo com barraco Tchau 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 R177 passa logo ali Aqui nós temos uma lutezinha Um parquinho para as crianças, uma gangorra, um escorregador, um balanço. Mais algumas mesas, mais alguns brinquedos. Várias placas aqui dizendo que as pedras são bem escorregadias e realmente são. Outra pedindo para colaborar com a higiene do recanto, mantendo o limpo. Aqui forma uma piscina, bem rasinha, deve ter uns 20 centímetros de água. Vamos para a criança, né? Vamos lá. 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 Aqui nós vamos em direção às piscinas, a piscina que é a principal. Muitos... Muitos... Vigilinos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha Zin A gente forma dessa escorregador natural, para as crianças se divertirem. Aqui já podemos avistar a piscina, ali abaixo, do outro lado do rio, tem também mais algumas churrasqueiras, algumas mesas, tem um rapaz numa rede ali, curtinho, aqui nesse desnível pela fórmula, umas cachoeirinhas, duas, vou mostrar para vocês, olha que legal, show uma coisa só, se eu estou fazendo aqui, olha que legal, olha que legal, olha que legal, Aqui não dá pra pular, tá pessoal, porque não tem profundidade suficiente, dá pra você pular com segurança das cordas mesmo, ali próximo da porta lá, acho que é isso, né, em todo local que é muito frequentado, a gente tem esses problemas, né, de descaso de algumas pessoas que vêm, eles trazem tudo isso, mas não são capazes de levar de volta. Complicado, né? Então, aqui é uma das maiores churrasqueiras, por mais ou menos, isso. Tem uma maior concentração de lixo também, no mínimo, rolou uma pequena festa aqui, e deixar os lixos aqui. Aqui embaixo temos alguns meses, o banheiro fica aqui do lado esquerdo dessa casa ali. Aqui é a piscina. Legal, né? Você pode entrar caminhando, né, com a escadinha, você aventurar e pular. Ali é o fundo da das maiores churrasqueiras. Olha que legal a queda que se forma ali. Olha que legal a queda que se forma ali. Olha que legal. Olha que legal. Aqui estamos perto da conforto, nas quedas que podemos ter a integridade da estrutura A possibilidade de desistir a camisa A operar o sistema A gente vai ver o churrasco. Aqui não me lembro se era algum comércio antes. Acho que deve ser, porque é tipo uma abertura de balcão. As portas acorrentadas. Aqui tem uma torneira. O masculino. Aqui tem uma torneira. Quando tudo for pedras, tem outra ponte que liga. Aqui tem uma torneira. Aqui tem uma torneira. Atire a primeira flor. Aqui tem uma torneira. Com os colegas, com os amigos, com os vizinhos. Toda essa parte aqui abaixo, passando por baixo da ponte. E seguirmos até alguns pontos que formam algumas piscinas naturais. Tem lugares bem interessantes. Tem algumas brilhas que você consegue chegar até alguns pontos. Aqui, claro, né? É bom que você saiba nadar e seja com alguém que saiba. Porque quando é muito distante, você não vai ter ninguém para te ajudar ali em casa. Não existe nenhum problema. Mas possibilita fotos de rios encantadores ali. Vale muito a pena. E é um cenário, um relevo muito legal. E aí, meus amigos, esta é a ponte Lampurro. A ponte Lampurro foi construída em 1876 por imigrantes alemães. Para visita de D. Pedro Cirundro ao Paraná. E foi inaugurada em 1880. Sendo tombada pelo nosso patrimônio histórico e artístico do Paraná em 1973. Ela foi construída em dois arcos de avenaria e de pedra. Cruzando os rios papagaios na então chamada Estrada do Mato Grosso. Custou a época cerca de 44 contos de réis. E todas as pedras utilizadas na obra foram extraídas das pedreiras e gréssas dos campos gerais. De rochas homogêneas e resistentes. E sem emprego de pólvora. Que foi uma condição estipulada no contrato de construção. Ela é considerada um movimento da engenharia nacional. Os blocos foram talhados conforme os desenhos ou projetos. Na alvenaria de argamassa e na alvenaria seca. Só admitiam pedras em forma de paralelo equípedo. Que não exigissem calços. Cuja grossura excedesse a 15 mililitros. Entre os vãos dos dois existia um medalhão em mármore e roxo. Da colônia Alfredo Chaves. Hoje Colombo. Com os seguintes dizeres. A província do Paraná presta homenagem a um de seus mais ilustres admiradores. O planteado Lamei Anins. Que mandou executar esta obra. E ao engenheiro que a delineou. Capitão Francisco Monteiro Torino. Ambos já falecidos. Injus a gratidão e a saudade de seus cidadãos. Vamos lá. 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 Amém. E aí, meus amigos, esse é um pouco do Recanto dos Papagaios, eu acho que vale muito a pena conhecer, se tiver oportunidade, venha com a sua família num dia de calor, será possível um banho refrescante, fazer um churrasco e passar num dia agradável aqui. Hoje é domingo, então tá bem tranquilo. Então, no verão, se vocês vierem, aconselhem cedo, porque é cheio. Então, vem se tiver uma oportunidade. A ponte, e essa é a vista que nós temos aqui de cima da ponte. Sentido BR-277, que é aqui, deste lado. Sentido da 376. É isso aí. Bora pegar a Lume, bora rodar um pouquinho mais. Nós vamos sair aqui por Porto Amazonas, 2 BR-476, Araucália, Curitiba. Passeiozinho aí de uns 50, 60 quilômetros. Mas bem interessante, bem agradável. Tchau. Tchau. Tchau.